Olá meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo super legal que a gente nunca fez aqui no canal, nós vamos reproduzir uma make da Mari Maria e quem vai fazer essa make? O Reginaldo que vai fazer em mim, gente, será que vai dar certo? Será que vai, né? Tem que dar, né? Com as dicas da Mari Maria é super fácil, você vai ver como vai ficar top. E, gente, eu queria falar pra vocês que a gente conheceu a Mari Maria lá no evento do prêmio, né, que a gente ganhou. Influenciadora digital de 2018. É, gente, e eu queria falar pra vocês que ela é uma pessoa maravilhosa, muito simpática, humilde e muito linda também. Eu sempre posso falar que é muito interessante, não. E aí, tá preparado? Mas eu estou preparado e ainda ansioso, entendeu? E aí... Porque eu vou te falar, eu vou surpreender cada um de vocês, porque vocês não sabem, eu sou pintor e eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Porque a gente tem que preparar a parede pra receber uma tinta. E é a mesma coisa a pele. A gente tem que preparar a pele pra receber a massa corrida, ó, bacal. Porque eu vou te falar, isso aí é muita massa, viu? Então, bora lá reproduzir essa make da Mari Maria. Gente, a Mari Maria no vídeo dela, ela sempre começa as maquiagens com a sobrancelha pronta. E aí o Reginaldo vai ter que fazer a minha sobrancelha, né, gente? Deixar ela linda. Não, pode deixar comigo aqui que eu vou surpreender você. Mas eu quero saber com o que que eu vou começar, entendeu? Não pode começar com o brilhoso, né? Não, se vira. Você não assistiu o vídeo da Mari Maria? Você assistiu, pode fazer agora. Vamos lá, gente. Finge assim, finge que meu rosto é uma... Meus amores, eu vou fazer com a base da cor da sobrancelha dela. A base? A base que eu falo assim, vamos ver, assim, uma cor... Esse não pode ser muito brilhoso, porque... É brilhoso. É brilhoso? Então, pera aí, então. É todo um jeito, né? A gente tem bastante... Bastante aqui, essa cor eu acho que é boa. Vamos fazer a sobrancelha da Anny. Agora, o que que acontece? Eu vou ter que preparar a pele dela, entendeu? É que nem uma parede, gente. A parede eu tenho que passar uma seladora pra selar a parede pra eu poder passar uma tinta. Na pele é a mesma coisa. Eu vou passar o quê? Eu vou passar um prime pra poder... Sei lá. Sei lá. Aí, agora... Pera aí. Agora, vamos passar um prime. Eu acho que é assim, né? Tá bom, assim. Aí dá uma florizada assim, ó. Dá uma... Eu acho que você não tem mais. Se não for assim, a Mari Maria, vocês aí, deixem aí na descrição abaixo. Fala de nada. Esse prime que você passou. Será que é com a mão, cara? Eu não sei. Agora... Passar do prime. Vou passar... Essa... Como que chama isso aqui? Corretivo. Vou passar esse corretivo. E eu vou passar com esse pincel aqui, ó. Passar com esse daqui. Eu sei. Eu assisto o Brogueira. Eu assisto o Brogueira. Aqui, a gente... Não leva um susto. Mas eu acho que eu subi um pouquinho pra cima. Só que... Pode ficar igual o Belas, não. Mas vai ficar. Em nome de Jesus. Vamos ver aqui. Eu vou dar uma espumada. É... Esfumaçada? Espumada? É uma espumada. Espumada. É uma... Essa parte de cima aqui, eu acho que eu não... Eu não tinha que passar, entendeu? Mas... A gente dá um jeito, né, Ana? Você fez errado, né? Não, claro que não. Olha, olha, hein. Eu vou ver essa maquiagem. Isso aqui, ó. Pronto aí, ó. Você tá me agredindo com essa espuma. Não dá exato, senão você vai atrapalhar a minha boca. Ah, tá. Desculpa. É, fica quietinho. Tá bom. Desculpa. Eu esqueci de passar, que a Mari Maria, ela passou aqui, ó. Por aqui... Como que é o nome? Isso aqui? Falta do meu móvel. Não, isso aqui, ó. Isso aqui é o corretivo. Ela passou o corretivo aqui, gente, na pálpebra e aqui embaixo, entendeu? Então eu vou passar, que eu esqueci. Próximo passo é um rosa, rosa, né? É um rosa bem forte. É uma rosa bem forte, bem escuro. Então, ela pegou e deu uma espumaçada aqui, ó. Ó, ela deu uma espumaçada. Dá uma batidinha. Olha, tá? Se cair aqui um pouquinho, que não é nada. Daqui a pouco eu vou dar uma arranjada, tá? Ela deu ali, bem no cantinho. No outro canto, olha pra mim. Isso. A parte, acabei, olha aqui, ó. Ela já espumou, né? E eu também já espumei, ó. Limpou embaixo também. Limpou embaixo, entendeu? Agora, o que que ela faz aqui, gente? Ela pega e coloca... Eita, pilga! Joguei tudo o glitter aqui. Gente, não! Olha o glitter! Gente, voltando, entendeu? Eu tinha, sem querer, a tampinha soltou, né? Caiu um monte de glitter aqui. Mas, deixa eu falar. Gente, ela usou o glitter, ela usou uma cola pra passar o glitter bem no canto aqui, entendeu? Aí, o que que... Como ela não tem a cola, eu só tenho o glitter. E esse glitter é de make, entendeu? Olha lá. É de make. Não é glitter pra fazer desenho, não. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse corretivo aqui. Eu vou passar um pouquinho de corretivo no canto. Vou vim com o pincel, entendeu? Vou vim com o pincel que eu passar aqui, ó. Vim e vou pôr um pouquinho de glitter. Então, bora lá terminar essa make. Gente, ficou assim. Agora, o que que a Mari Maria faz? Ela vai passar o que que é isso aqui, né? A máscara de cílios. Agora, ela vai passar máscara de cílios. Entendeu? Então, bora lá passar essa máscara de cílios. Eu nunca passei máscara de cílios, mas... Aqui, ó. Então, bora lá. Ela primeiro passa, gente, a máscara de cílios pra quê? Pra depois ela colocar os cílios postiços, né? Eu acho que vai ser o mais difícil, né? Você já viu como foi, meu irmão? Olha, pelo amor de Deus, cuidado. Eu rio, eu estrago toda a maquiagem se você errar o rio. Meu Deus. Eu acho que vai ser o mais difícil. Amores, o que vocês estão achando da make do Reginaldo? Eu queria falar pra vocês que a gente saiu aqui pra fora, porque lá dentro já tá ficando escuro, porque a hora tá passando. E aí, qual que é o próximo passo, amor? Agora é passar o reboco agora na cara toda. E... Bora lá! Tá chorando de emoção, gente. Tá chorando de emoção. Nossa, meu Deus. Eu erravo aqui a reprodução da make da Mari Maria. O Reginaldo desistiu porque eu comecei a chorar, mas eu acho que é porque ele derrubou alguma coisa dentro do meu olho, porque o olho começou a chorar e não parou. Agora ele deu uma parada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar. Mas, gente, não sei se vai ficar bom. Eu vou passar... Não aguentou a maquiagem, gente. Eu vou passar, gente, a base, depois eu passar o contorno e vou deixar o contorno terminar. Ai, que alegria é essa de ver a mãe. Ai, a alegria da criança. Ai, que alegria é essa de ver a mãe. Ai, que alegria é essa de ver a mãe. pra vocês mostrar o resultado que ficou aqui. A maquiagem do Reginaldo tentando reproduzir a make da Mari Maria, gente. Não deu certo. Não ficou bom. Tô parecendo um fantasma. Não sei o que é isso que o Reginaldo fez no meu olho, gente. Tá bem esfumado esse olho. Gente, olha só. Não tá esfumado o olho. Ele ficou muito marcado. Enfim, ficou a maquiagem do Reginaldo. E eu quero parabenizar a Mari Maria por fazer essas maquiagens lindas que ela faz, gente. Porque nem eu ia conseguir fazer uma maquiagem igual a dela. E ela faz muito perfeita. Ela deixa muito lindas as maquiagens. E é isso, gente. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer... Gente, primeira coisa. Ele acha que tá lindo. Pra ele tá muito lindo essa maquiagem. Meus parabéns, Mari Maria. Meus parabéns por esse talento, por esse dom que Deus te deu, mulher. Mas vou te falar uma coisa. É muita massa corrida, hein? Gente, olha só o resultado, então. Agora eu quero pesquisar aí no YouTube pra ver se eu acho um tutorial de como remover esse reboco todo, gente. Porque tem coisa aqui, hein? Eu acho que vai demorar uns três dias pra trazer isso aí. Essa é essa maquiagem. Mas aí, depois daquele processo que ele fez, vocês viram aí que eu só passei a base. Passei um pouco de contorno aqui, um pouquinho de blush. Mas é isso, gente. Reprovada essa make o Reginaldo fez. Tá bom, Reginaldo? Você não passou, tá? Não passou. Tudo bem, eu vou tentar mais vezes. Tudo bem, então. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, gente. Foi uma brincadeira. A gente adorou fazer esse vídeo. Deixa aí seu like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E eu queria pedir uma coisa pra vocês. Vão lá no canal da Mari Maria, gente. Comenta bastante. Pra ela viver esse vídeo. Pra ela viver o trabalho do Reginaldo aqui. Pra ver o que ela achou. Qual é a nota que ela dava pra make do Reginaldo, gente. Vão lá. Vão lá no Instagram dela também. E comenta lá nas fotos dela. Manda direct pra ela. Pra ela vir ver esse vídeo também. Tá bom, meus amores? E o nosso Instagram tá aqui na descrição do vídeo também. É só você aqui na descrição pra você seguir a gente. Tá bom, meus amores? Ah, e sabe essa make que o Reginaldo copiou? Eu vou deixar o link do vídeo dela. Aqui na descrição do meu vídeo. Pra vocês verem como que ficou a make dela. E como que ficou a minha maquiagem. Tá bom, meus amores? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!